Música Os seus parentes querem me matar, pra nós não caçar, eu vou te roubar, pra mim é sossegar Os seus parentes querem me matar, pra nós não caçar, eu vou te roubar, pra mim é sossegar E aí, bebê? Saia, 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 saia E aí, e aí, vamos lá Tua sorteira eu também sou, por isso mesmo que eu vou aqui Tô por aqui na garrafa do sangue, deixo que venha com o seu pai Tô por aqui na garrafa do sangue, deixo que venha com o seu pai Os seus parentes querem me matar, pra nós não caçar, eu vou te roubar, pra mim é sossegar Tô por aqui na garrafa do sangue, deixo que venha com o seu pai Tô por aqui na garrafa do sangue, deixo que venha com o seu pai Tô por aqui na garrafa do sangue, deixo que venha com o seu pai Tô por aqui na garrafa do sangue, deixo que venha com o seu pai Tô por aqui na garrafa do sangue, deixo que venha com o seu pai Tô por aqui na garrafa do sangue, deixo que venha com o seu pai Tô por aqui na garrafa do sangue, deixo que venha com o seu pai Tô por aqui na garrafa do sangue, deixo que venha com o seu pai Se inscreva. 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 Se inscreva.